É tempo de sonhar e acreditar As luzes do Natal vão nos guiar Juntos vamos celebrar A magia que vem para ficar Quando a neve cai tudo brilha As estrelas dançam o céu O calor do lar não se abriga E o amor se espalha com o céu É tempo de sonhar e acreditar As luzes do Natal vão nos guiar Juntos vamos celebrar A magia que vem para ficar É tempo de sonhar e acreditar As luzes do Natal vão nos guiar Juntos vamos celebrar A magia que vem para ficar E a Natal Crianças riem, sorrisos a brilhar Cartões escritos com carinho Um passo de esperança no ar É tempo de sonhar e acreditar As luzes do Natal vão nos guiar Juntos vamos celebrar Juntos vamos celebrar A magia que vem para ficar E quando a noite chega O mundo a sonhar O mundo a sonhar A canção do Natal vai ecoar No coração a alegria a brotar É tempo de amar É tempo de dar É tempo de sonhar e acreditar As luzes do Natal vão nos guiar Juntos vamos celebrar A magia que vem para ficar É Natal É tempo de sonhar É tempo de ser É tempo de sonhar E a��다 É tempo衡 É tempo de sonhar É tempo de sonhar